96 anos de idade e uma lucidez invejável. Dona Augusta gosta da mente sempre ocupada. A TV é o passatempo preferido. Novela, show, entrei, assisti de música. Gosta de música? Eu gosto. Qual é o ritmo que a senhora mais gosta? Tudo. É tudo. É paz, mas é tudo. A simpática e sorridente senhora teve uma juventude sofrida proporcionada pelo câncer. Aos 15 anos teve que tirar a primeira mama. Meses depois, outra mastectomia. Aos 39 anos, quando já se considerava curada, outro tumor apareceu. O tratamento foi o mais doloroso. Em 60, eu tirei um, foi o doutor Davi. Aí esse é quase que eu morro. Porque o doutor disse que foi uma via que ele curtiu do coração. Eu passei quase um mês caminhando para o hospital e ficava aquele roi pano cheio de sangue, aquele sangue vivo. Esse é quase que eu morro. O câncer de mama é o mais comum em mulheres, mas também atinge homens. O Instituto Nacional do Câncer prevê o surgimento de mais de 50 mil novos casos da doença em 2013, apenas no Brasil. Ela é provocada por mudanças genéticas no corpo. Só 5% dos casos são hereditários. Às vezes as pessoas pensam que estar falando em genética é sempre hereditário. Não. Genética, ela pode acontecer uma modificação genética no meu corpo, que eu não tenho nada a ver com a herança de minha mãe, nem de minha avó, nem de meu pai. Certo? São as chamadas mutações gênicas. No caso do câncer de mama, 95% das vezes ocorrem mutações em genes que nós carregamos, chamadas oncogens. E essas mutações fazem com que esse gene provoque uma modificação em uma célula e ela cresça maligna. Diferente do câncer hereditário, que também é genético, só que é hereditário, carrega um gene que vem da família. Essa mutação desse gene, ela se manifesta na família. O tratamento é individualizado, depende do quadro da paciente. Estudos garantem que o câncer de mama também tem influência da alimentação e do estilo de vida. Quando o diagnóstico é precoce, as chances de cura chegam a 95%. Por isso, a ordem é lutar. Dona Augusta, a paciente mais velha do Brasil com o histórico da doença, tem autoridade para afirmar que vale a pena. Eu diria para ter fé em Deus e deixar e operar que tem cura. Assim, tenha fé em Deus. Dá para viver muito. É. Sofre, a gente sofre, mas tem que vencer. Ótimo. Uma lição, né? Ela, quando descoberto cedo, tem tratamento, tem cura e você tem uma vida longeva. Nós estamos... Se tem dúvida sobre câncer de mama, você pode ligar para a gente, mandar mensagem, porque nós estamos recebendo aqui a doutora Elisa Rosa, que é oncologista lá do Hospital São Marcos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença da senhora. Doutora, o que nós vemos é que as estatísticas, elas, ao longo do tempo, só crescem. Sim. O número de mulheres com esse tipo de câncer. Por quê? Bom, o câncer de mama, ele, na verdade, é o principal câncer na mulher, no mundo, né? Acomete mais de um milhão, quase um milhão e meio de mulheres no mundo, anualmente, e mais de 500 mil mulheres morrem vítimas dessa doença. O que se acredita é que a origem do câncer de mama, ela é multifatorial, né? Sem dúvida, a principal alteração é a genética, acontece uma mutação no gene, que em 95% dos casos ela é adquirida ao longo da vida. E se acredita que é por motivos, por fatores ambientais, influências ambientais, a vida sedentária, o maior consumo do álcool, a obesidade, que hoje é um problema de saúde pública, a nível mundial também contribui para isso. E os fatores reprodutivos, é a mulher moderna que adia o primeiro filho. Mulheres que têm o primeiro filho com mais de 30 anos é um fator de risco para câncer de mama. Mulher que não tem filhos também é implicada em uma maior chance de câncer de mama. Por quê, doutor? Pela questão dos hormônios. A mulher que adia a gravidez ou que não tem filhos, ela vai passar muito tempo sendo estimulada, glândula mamária, pelos hormônios femininos. Uma vez que ela engravida, ela vai passar nove meses sem esse estímulo e a mama amadurece completamente e a célula mamária fica menos suscetível às mutações ao longo da vida. Por isso que esses são fatores importantes na gênese do câncer de mama. É importante que a gente diga, porque é muito frequente no nosso consultório que a parte diz, mas doutora, por que eu com câncer de mama? Eu não tenho ninguém na minha família. Então apenas 5 a 10% dos tumores, eles são hereditários. Uma mãe passa para um filho, para uma filha no caso. Então a grande maioria eles acontecem de formas esporádicas. Nós temos habitualmente um membro na família só com câncer de mama. Então por isso a importância do estímulo da saúde mamária, de procurar um médico para fazer esses exames preventivos, no intuito principal de detectar esse tumor de forma precoce e dar tratamento e cura para nossas pacientes. Sempre o tratamento é a mastectomia? Não. Isso mudou muito ao longo dos anos. Nós vimos que a doença, os estudiosos... Só para explicar, muita gente, a mastectomia é a retirada da mama, né? Isso, então. A mastectomia já foi por muito tempo o principal tratamento quando nós não conhecíamos a doença como a gente conhece atualmente. O câncer de mama é uma doença que ela é sistêmica, ela mata por questões sistêmicas, distantes, e não pela questão da mama, da mastectomia. Então pacientes que têm tumores pequenos e de comportamento menos agressivo, habitualmente se faz um tratamento conservador, ela não precisa tirar a mama dela. Hoje a mastectomia, ela é indicada apenas naquelas pacientes que têm um tumor avançado, tá certo? Tumores muito grandes. Doutora, no caso daquela atriz Angelina Jolie, ela fez uma... é bem radical. É. Existe alguma chance dela ainda ter o câncer? Ou ali já está estipado? Muito pequena, né? Então a Angelina Jolie, ela chamou a atenção do mundo inteiro, aqui no Brasil também, ela é uma paciente dessa que eu disse. Ela está naquela linha de 5 a 10% das mulheres. Ela teve uma mãe, ela teve uma tia que teve câncer de mama com menos de 30 anos, isso é importante que a gente diga, o câncer de mama que ele é hereditário, que transmite de uma pessoa para a outra, da mãe para a filha, ela acontece em menor idade. Então pacientes que têm dois membros do primeiro grau, ou seja, mãe e irmã, ou duas irmãs, com câncer de mama com menos de 50 anos, essas pacientes certamente farão parte desse grupo de alto risco que devem ser identificadas, né, para termos um controle mais de perto dessas pacientes. Então o que a Angelina Jolie fez? Ela fez um estudo genético, um aconselhamento genético, um estudo genético e foi detectada uma mutação em dois genes supressores de tumor e que o defeito nesses genes acarreta esse maior risco, perde a proteção da glândula mamária. Ela optou em fazer mastectomia profilática. Isso consiste em tirar a glândula mamária, mas é importante que a gente diga que nesse caso, preserva toda a estrutura da pele, do mamílio, da areola, não mexe nessas estruturas, né, da pele, e ela faz uma reconstrução imediata com a cirurgia plástica. Então a Angelina Jolie, ela fez a retirada da glândula mamária, que a gente chama de adenomastectomia, e uma reconstrução imediata. Agora, doutora, a gente vê as campanhas, elas acontecem cada vez mais. Agora, mês de outubro, é de atenção, de prevenção, tudo. Mas, ainda não chega a todo mundo. Por quê? E qual a importância do autoexame e dessas visitas sistemáticas ao médico? Tá. Então, como a gente vê, o câncer de mama, nós não temos como fazer um diagnóstico, uma detecção primária. Nós objetivamos com toda essa incentiva à consulta, ao especialista, é uma detecção precoce. Infelizmente, como eu já acabei de dizer, a maioria dos pacientes vai acontecer ao caso do câncer de mama. Então, nós não temos como fazer essa prevenção primária. O que é isso? É evitar que o tumor apareça naquela paciente. Nós não sabemos. Então, o objetivo é a detecção precoce, é examinarmos as pacientes, é submetê-la a elas. Não existe um sintoma, não é, doutora? Não. O principal sintoma é o nódulo mamário, né? E a mamografia, sem dúvida, é o exame de rastreamento que o mundo inteiro utiliza como a melhor arma para se detectar câncer de mama de forma precoce. É. O autoexame, para nós, a nível de Brasil, como nós não temos rastreamento que funcione, que, como você acabou de dizer, a maioria da nossa população não tem acesso nem sequer a médico. Você imagina a mamografia. Procura falta de educação. A paciente não tem essa informação adequada para procurar o médico e também não tem acesso. Então, a nível de impacto e mortalidade, ele isoladamente não tem. Mas, para nós, no Brasil, a nível de Nordeste, é muito importante porque a mulher conhece o seu corpo, a mulher conhece a sua mama. No momento que ela acha qualquer anormalidade, ela vai procurar um médico. A Conceição quer saber se a reposição hormonal pode causar câncer de mama. É. Hoje, os trabalhos todos mostram que a reposição hormonal combinada naquelas pacientes que usam dois tipos de hormônio, aquelas que têm útero ainda, ele pode aumentar se usado por mais de cinco anos. É importante que se diga que as mulheres que utilizam o hormônio naquelas mulheres que retiraram o útero, que é um tipo de hormônio isolado, ele não aumenta o risco de câncer de mama. Então, essas pacientes, elas devem conversar com o seu ginecologista de uma forma bastante clara para eles pesarem o risco e o benefício desse hormônio. Está certo? A Tatiana, lá do portal da Alegria 3, diz que a senhora é uma mulher de Deus, que é a sua paciente. Obrigada. Uma outra telespectadora pergunta aqui sobre a chance de um cisto virar nódulo. E a Cláudia faz uma pergunta interessante aqui. Doutora, os excessos de raiva do dia a dia podem virar um câncer? O estresse está envolvido na gênese de quase tudo nas nossas vidas, do câncer também. Quanto mais tranquilo a gente viver, melhor. Saúde em casa, com a família, no trabalho, enfim. E o cisto pode virar nódulo? Não, o cisto não pode virar nódulo, a diferença, o cisto é uma alteração benigna, sempre ele é benigna, nada mais é do que líquido, está certo? E o nódulo é sólido, então o cisto jamais vira sólido, tá? O cisto não tem nenhuma relação com câncer. É importante que as pacientes entendam que pacientes que têm cisto simples de mama, elas não aumentam o risco de câncer de mama. O controle dela é controle habitual. Tem muita ligação, vamos à última aqui. perto da menstruação, meus senhores, ficam doloridos. Isso é normal, a parecida lá de Zé de Freitas? Sem dúvida, a parecida. Mastalgia, que é a dor mamária, que a mulher sente no pré-menstrual, é extremamente frequente. Nove em dez mulheres sentem mastalgia pré-menstrual. Então isso é absolutamente saudável, significa dizer que seus ovários estão funcionando bem e você pode ficar tranquila. Quero agradecê-la pela presença aqui hoje com a gente, doutora. Ok. Muito obrigado. Saúde pra você.